Selina Akele, também conhecida como Mulher Gato, é uma ladra de joias de Gotham City e uma das inimigas mais conhecidas do Batman. Atualmente retratada como uma órfã que aprendeu a sobreviver nas ruas de Gotham, Selina começou a roubar para sobreviver. Suas atividades criminosas costumam ser temperadas por um altruísmo relutante, tornando-a uma vilã inconstante e ocasional aliada de Batman. Ela escapa regularmente da captura pelo Cavaleiro das Trevas e mantém um relacionamento complicado que frequentemente oscila entre o flerte e o romântico. Desde hoje, de 2002, no enredo, a Mulher Gato costuma ser retratada como uma anti-heroína e uma das aliadas mais próximas do Batman. Ela é frequentemente considerada seu principal interesse amoroso. A Mulher Gato original e mais conhecida, Selina Akele, apareceu pela primeira vez em Batman nº 1, Primavera de 1940, no qual ela era conhecida como a Gata. Como adversária de Batman, ela era uma ladra de chicote com gosto por roubos de alto risco. Os escritores modernos atribuíram suas atividades e identidade fantasiada como uma resposta a uma história de abuso. Desde a década de 1990, a Truman tem sido destaque em uma série homônima que a colocou como uma anti-heroína em vez de uma super vilã. O personagem tem sido um dos interesses amorosos mais duradouros de Batman. Uma figura popular, a Truman foi destaque na maioria das adaptações de mídia relacionadas ao Batman. As atrizes Julie Neumar, Glimmer e Weather e Erfakit apresentaram a um grande público na série de televisão Batman dos anos 1960. Michelle Pfeiffer interpretou o personagem no popular filme Batman Returns de 1992. Halle Berry estrelou um filme autônomo da Mulher-Gato em 2004, embora o filme apresente um personagem título com pouca semelhança com o personagem de quadrinhos. Anne Heffauer interpretou o personagem na terceira parte da trilogia Batman de Christopher Nolan, The Dark Knight Rises. A Mulher-Gato está em 51º lugar na lista dos 100 maiores vilões de todos os tempos da revista Wizard, em 11º na lista dos 100 maiores vilões de quadrinhos de todos os tempos da IGN e em 20º na lista dos 100 maiores heróis de quadrinhos da IGN. Batman nº 62 revelou que Catwoman, depois de um golpe na cabeça sacudiu sua memória. É uma comissária de bordo amnésica que se voltou para o crime depois de sofrer um golpe anterior na cabeça durante um acidente de avião ao qual ela sobreviveu. Embora na edição final de The Brave e o Baldi, ela admite que inventou a história da Anésia porque queria uma saída para a vida passada do crime. Ela acaba se reformando e permanece na linha por vários anos, ajudando Batman em Batman nº 65 e nº 69, até que Selina decide voltar para uma vida de crime em Detective Comics nº 203. Selina aparece novamente como uma criminosa em Batman nº 84 e Detective Comics nº 211, sua última aparição por muitos anos, até 1966. Nos quadrinhos da década de 1970, uma série de histórias ocorrendo na Terra 2, a Terra Paralela que foi declarada retroativamente como o lar dos personagens da Era de Ouro e da ADC, revela que naquele mundo, Selina se reformou na década de 1950, após os eventos de Batman nº 69, e casou-se com Bruce Wayne logo depois, ela deu à luz a única filha do casal, Helena Wayne, a caçadora. Em Debrae e Vantibou nº 197, a origem da Era de Ouro e da Mulher Gato dada em Batman nº 62 é elaborado, depois que Selina revelou que ela nunca teve Anésia. Foi revelado que Selina que lhe dispôs a de um homem abusivo e acabou decidindo deixar o marido. No entanto, seu marido guardava suas joias em seu cofre particular e ela teve que arrombá-lo para recuperá-las. Selina gostou tanto dessa experiência que decidiu se tornar uma ladra profissional fantasiada de gatos e, assim, começou uma carreira que a levaria repetidamente a encontrar o Batman. Selina é uma atleta talentosa e talentosa, com grande habilidade acrobática. Seus feitos foram tão incríveis que alguém poderia argumentar que sua habilidade atlética é um tanto sobre-humana. Ela foi treinada pelo Amelie's Master em artes marciais e por Wildcat em boxe e luta de rua. Ela é uma lutadora perigosa, inteligente e engenhosa, conhecida por ataques precisos e ágeis e fugas rápidas. Suas formidáveis habilidades de combate corpo a corpo são aumentadas por sua velocidade, agilidade, reflexos, equilíbrio e flexibilidade felinos. Atuoman dominou os seguintes estilos de artes marciais boxe, frikiboxing, capoeira, taekwondo, hapikido, jujutsu, dragões chile kung fu e karate. Selina é tão furtiva quanto qualquer gato grande. Ela conseguiu facilmente se aproximar de grandes grupos de pessoas e até mesmo de outros vigilantes em patrulha. Ela mostra a proeza marcante nessa habilidade enquanto está espreita para seu próximo trabalho. Selina é uma ladra mestre, conhecida em Gotham City por seu roubo de objetos com tema de gato e, ou, pedras preciosas e joias da mais alta qualidade. Dificilmente alguém para derrubar um banco, a mulher gato prefere invadir o escritório do presidente e pegar seus documentos pessoais. Dificilmente alguém para derrubar um banco, a mulher gato preciosas e joias da mais alta qualidade.